Mas como assim el gato tem que se aposentar? Yo soy el incrível, el gato de botas Só deve ter um engano, una lenda nunca morre E principalmente el gato de botas Quanto tempo gatito? Determino gato, a cada aventura que passa Só fortalece sua lenda A lenda del gato, que usa na capa e bota E com a lâmina de destreza Fiesta, fiesta, arriba Baila, baila, velina Eu vou salvar o dia Link, curtir minha vida Prazer, gato Joga um banho, faz um tempinho Digamos que eu sou Um grande vó, assina aqui Lobo, se afaste de mim Você não sabe com quem você tá mexendo Claro que eu sei sim É você que não tá entendendo Gato, você nome e cara Pegue espada, pegue espada Olha o cheiro de medo na sua cara Me arrepio, sinto meu peito frio O que tá acontecendo comigo? Não é porque você tá vendo sua vida por fim Ah, corre gatito Você não pode sorrir em frente à morte Não posso fugir, já que é meu destino Enquanto chegou seu fim Me perdi em mim Não adianta mais fugir, esse é o último pedido Você não pode sorrir em frente à morte Não posso fugir, já que é meu destino Não posso fugir, já que é meu destino? Eu tive que fugir, abandonei minhas botas E escutei rumores de lendas e lorotas Eu sinto um dia de medo Que está tão perto Ele pode escapar de mim Passear quem desejo Se for verdade que eu posso fazer um pedido Pra recuperar minhas vidas Se for mentir você tá enganado Vai chegar até a externo Se desesperança então eu vou Junto com o cachorro que conheci Só preciso roubar o mapa Despertar o gato no que habita em mim Não vou conseguir só se Achar aquela estrela Ansiedade sem fim Parece não acabar Muito obrigado perito Por não me deixar aqui sozinho Só fiquei comigo Pois sozinho não vou conseguir Você não pode sorrir Em vez de amarte Não posso fugir De aquecer meu destino Fica do cheiro com o seu pin Me perdi em mim Nós já dá mais fugir Esse último pedido Você não pode sorrir Em vez de amarte Não posso fugir De aquecer meu destino Em vez de amarte Me perdi em mim Me perdi em mim Eu não vou fugir Eu sei que jamais vou conseguir Te derrotar lobo Mas não vou deixar De lutar por essa vida Ah mas por que diabos Eu vou brincar com minha comida Eu vim aqui pra pegar uma lindazinha Arrogante E achar meu mortal Mas você não é mais assim Viva sua vida Gato de botas Você sabe que um dia Vão se encontrar de novo Não é? É claro que eu sei De lá Cheia-se a feliz Viva sua vida Obrigado.